Boa noite, ministro. Eu queria perguntar, fazer uma pergunta sobre como isso impacta também na sua rotina e na articulação política. Como deter o avanço de um pedido de impeachment do presidente Lula, que já conta com signatários da própria base? O senhor não acha que isso vai acabar sobrecarregando a sua articulação política, que já está com missões a cumprir e, além do mais, vai encarecer a relação do governo com o Congresso? Cátia, eu tenho certeza que não. Até o próprio Aldo aqui, quando falou, nem ele acredita que esse pedido de impeachment vai progredir, de tão desqualificado que ele é, como outros que já aconteceram também não progrediram. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos repetir esse ano de 2024 o bom sucesso da relação política-governo e Congresso Nacional com o nosso ano de 2023. Hoje, a Quest, não é o governo que está dizendo, hoje a Quest mostrou que o primeiro ano do governo do presidente Lula significou o melhor resultado de aprovação de projetos de lei de iniciativa do governo da história, depois da redemocratização. O melhor tinha sido no primeiro ano do primeiro governo. Agora, o primeiro ano do terceiro governo do Lula III chegou a 37% de aprovação de projetos de iniciativa do governo. Nós aprovamos em 2023 coisas que muitos diziam que ia ser impossível ser aprovado, pelo diálogo, pelo compartilhamento da agenda com o Congresso Nacional, por ter uma avaliação realista do que é a realidade do Congresso Nacional. Conseguimos aprovar a reforma tributária quando a gente achava que era impossível. Aprovamos a reorganização do CARF, um comitê muito importante para combater a sonegação que diziam que era impossível. Aprovamos a taxação dos fundos exclusivos, dos fundos dos super ricos. Quando a gente apresentou, como o Fernando Haddad encaminhou, assinado pelo presidente Lula, falavam, não, isso não vai ser aprovado. Aprovamos no final do ano uma medida provisória muito importante para combater outros mecanismos de sonegação de impostos que aconteciam, que diziam que era impossível ser aprovado. Então, com essa certeza, com a agenda realista, com muito diálogo, mantendo o esforço de diálogo com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com os líderes, inclusive da oposição, eu acredito que nós temos tudo, absolutamente tudo, para, em 2024, continuar pavimentando esse processo de reequilíbrio econômico do país. A gente tinha quatro grandes objetivos no primeiro ano da articulação política na relação ao Congresso Nacional. O primeiro era salvar a democracia. E essa articulação política, a resposta política, a relação governadores, prefeitos, sociedade, a própria imprensa, foi fundamental para salvarmos a democracia depois dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. O Congresso Nacional ter se reunido 48 horas depois, ratificando a intervenção feita pelo presidente Lula. A CPMI, que quando criaram a CPMI, falaram, não, vai gerar uma grande crise de governabilidade no governo. A CPMI ter concluído os seus trabalhos, trazendo evidências de que tinha organização criminosa dentro do Palácio do Planalto no governo anterior, que atentava contra a democracia. Temos avançado na composição de comissões, na votação da eleição da presença das duas casas, que consolidaram a democracia naquele momento. O segundo grande objetivo era conquistar um reequilíbrio econômico do país. Conseguimos com a aprovação de uma agenda muito importante liderada pelo ministro Fernando Haddad. O terceiro grande objetivo era recriar programas sociais que haviam sido destruídos pelo governo anterior e criar novos, como o Pé de Meia, um fundo específico que garante uma poupança de recursos que serão dados ali para o aluno do ensino médio, que nós encaminhamos em novembro do ano passado, conseguimos aprovação recorde no final do ano, mostrando esse compromisso dessa agenda compartilhada com o Congresso. E o quarto objetivo era reposicionar o Brasil no mundo. O Brasil, essa semana, o presidente Lula, o Brasil está recebendo chanceleres do G20, o Brasil presidindo o G20, mostrando o reposicionamento do Brasil no cenário internacional. Então, durante o ano passado inteiro, o governo, o executivo e o Congresso Nacional fizeram uma dupla que só marcou gols, só marcou gols nessa agenda legislativa compartilhada, nesse esforço de cumprir esses quatro objetivos. Nós estamos construindo o caminho para repetir isso nesse próximo ano.